Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma make linda e fácil pra você ficar gata, se sentir maravilhosa. É aquela maquiagem elegante, deixa o olhar bem marcante. E que você vai ficar se sentindo assim, apoderosa depois que você fizer essa maquiagem. Eu vou me inspirar numa make gringa, de uma gringa que eu sou apaixonada, pra falar a verdade. Eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra mim, tá bom? E agora sim, bora começar esse tutorial. Já estou com minha pele limpa, como de costume, né? Não pode começar a maquiagem sem a pele estar limpíssima. E já venho com a hidratação. A pele dessa gringa tá muito bem feita, com muita cobertura. Então eu vou caprichar na hidratação, pra minha pele ficar bonita com a base. Vou usar o Serum Stay Fix, da Ruby Rose. Esse Serum é excelente pra fixar a maquiagem, gente. Só que ele hidrata muito, muito a pele. Então eu gosto bastante dele. Vou passar muita quantidade. Muito assim, né? Uma quantidade legal. Pronto, ó. Passei nesses quatro pontos. E agora, espalho por todo o rosto. Abaixo dos olhos, que vou usar bastante corretivo. Pálpebra também. Quem não tem costume de hidratar a pele antes da maquiagem, para tudo que você estiver fazendo, já separa seu hidratante e hidrata a pele. Vocês vão ver a diferença que dá na maquiagem. Pra mim, é o ponto, assim, que mais dá a diferença. Só que não adianta você hidratar só antes da maquiagem. Eu sempre falo isso daqui. Você tem que criar o hábito de hidratar diariamente, tá? Pra sua pele sempre ficar bonita. Pele hidratada e sequinha. Agora é a hora do primer. Hoje eu vou usar o BT Peach da Bruna Tavares. E vou concentrar aqui, onde eu tenho meus poros dilatados. Quando a gente faz movimento circular, o poro fecha melhor, sabe? O produto entra na pele e fecha o poro. Preparação de pele feita e agora eu vou pra base. Ela tá com a cobertura bem power, como eu falei pra vocês. Então eu vou usar uma base que tem uma cobertura bem legal, que é essa daqui da Dalla, da linha My Secret. A minha cor é 02. Eu vou aplicar diretamente aqui na minha pele. Esponja úmida, Mário Saad. Já vou espalhar toda essa base. Sempre passa no pescoço. Vocês sabem que eu sempre gosto de passar na sobrancelha, né? Pra tampar o restinho de micro que eu tenho. E aí eu venho dando acabamento com a esponjinha, até ver que tá tudo ok. Orelha também, ainda mais que eu tô com o cabelo preso. Olha essa pele, gente. A cobertura que ficou, que coisa linda. Pra intensificar um pouquinho mais a cobertura, eu venho com os dois corretivos da Jéssica. Esse daqui é o 01 e esse é o 02. Primeiro eu aplico o 02 aqui na região da minha olheira. Eu prefiro aplicar primeiro um, depois o outro, do que os dois juntos, tá? Então já venho aqui camuflando a minha olheira. Pronto, bem pouquinho o produto, ó. Mas faz muita diferença. E agora sim eu venho com o 01 pra iluminar aqui um pouquinho. Apliquei assim pra dar um efeito lifting. E vou espalhar bem rente aqui, ó, abaixo dos meus olhos. E aqui eu puxo pra cima. Pronto, corretivo aplicado. E eu vou deixar essa marcação aqui do corretivo mesmo. E agora eu venho com o corretivo pra fazer o meu contorno. Que ela tá com um contorno lindo na pele, tá destacando bastante. E eu peguei meu corretivo favorito pra fazer o contorno, que é o Satin na cor 11 da Visela. Do jeito que eu sempre ensinei pra vocês, ó. Um pouquinho aqui na mão. Até caiu. Com o outro lado da esponjinha que eu não usei, eu esfumo na minha mão dando batidinhas. Até ele ficar bem esfumadinho. E venho fazendo meu contorno, ó, bem aqui por cima do meu ossinho. Subindo também, pra ajudar nesse efeito lifting. Pronto, ó. Com o corretivo, eu gosto de fazer mais aqui nessas regiões mesmo. Como eu tô com o cabelo preso, eu prefiro fazer com o contorno em pó, tá? Hora de selar essa pele, eu vou usar esses dois pós translúcidos da Mahave. Esse aqui é o rosado, que eu vou usar abaixo dos meus olhos. E esse daqui é o banana light, que eu vou usar no restante do meu rosto. Sempre tiro o excesso abaixo dos olhos. Qualquer produto que tenha acumulado tem que tirar aqui esse excesso. E aí venho com o produto na esponjinha e selo abaixo dos meus olhos. Depois com o banana light, ó, venho selando o restante do meu rosto. Até em cima aqui do corretivo, do contorno. Eu tô fazendo isso daqui porque eu quero que essa área abaixo dos olhos destaque bem a iluminação. E se eu fizesse com o pó banana light, não ia destacar tanto. Logo em seguida, eu já vou tirar todo esse excesso aqui de pó. Já tirei todo o excesso. E agora eu vou pro contorno em pó pra intensificar um pouquinho mais. O contorno dela na foto tá parecendo que ela usou como blush também. Então também vou usar o meu contorno como blush. Vou usar o Tropicoco Sombra e Água Fresca da RK. E começo passando aqui por cima do contorno que eu fiz com o corretivo. Aqui também. E testa. E passa um pouquinho aqui na bochecha como se fosse o meu blush. Ela tá com o contorno bem marcadinho no nariz. Então vou fazer o meu com o pincel pequenininho, bem discreto. Vou pegar um pouquinho do pó rosado que eu usei. E vou passar um pouquinho aqui só pra marcar. Nessa região, ó. Também vou marcar um pouquinho aqui, ó, no nariz. Só pra delimitar um pouquinho mais o meu contorno. Pronto. Vou deixar assim enquanto eu corrijo a minha sobrancelha. E eu vou usar a sombra Hello Brow da Visela na cor 01. Começo sempre penteando toda pra cima. E vou preenchendo aos poucos. Eu quero fazer ela bem caprichada. Fiz a minha linha. Delimitando ela. E começo puxando pra cima pra esfumar. E sempre penteando. Na parte de cima eu faço do mesmo jeitinho. Olha a diferença de um lado pro outro, gente. Eu sempre vou falar isso em todos os vídeos. Porque é uma coisa que eu amo de paixão. E eu não costumo. Vou passar o Brow Fix agora da Bruna Tavares. Pra minha sobrancelha ficar um pouquinho mais natural. Agora eu vou varrer esse pó que eu passei aqui pra marcar um pouquinho. Olha só a diferença que dá. Deixa um pouquinho mais marcado. E ela tá com um pontinho dourado de iluminação, né? E eu vou usar o da Louis Anse. Esse daqui. A cor dele é B. Aplica um pouquinho aqui. Aplica um pouquinho aqui, ó. Na testa. Que ela tá com a testa iluminada. No nariz eu vou aplicar com o dedinho assim, ó. E também um pouquinho aqui. Vou aplicar um pouquinho de Bruma agora. Vou usar da Nina Secrets. Só deixar secar. Pele seca, gente. A diferença com a Bruma eu sempre falo que é muito, muito grande. Agora vamos começar os olhos. Parece que ela tá com uma sombra rosê no fundo. Então eu vou usar essa daqui da paleta da Mari Saad. E vou aplicar assim, bem tranquilamente. Bem pouquinho mesmo. Pronto. Vou até tirar um pouquinho aqui do excesso dessa sombra com o dedo mesmo. Porque eu quero uma coisa assim, bem tom da pele, sabe? Venho agora com o lápis preto da Miss Lari. Vou passar rente a raiz dos meus cílios. Vou fazer um traço reto. E com o pincel pequeno eu vou esfumar esse lápis fazendo assim, ó. Vai e vem. Vou chegando aos poucos no início. Lembra que eu passei o corretivo assim, puxando? Eu pego bem onde tá a sombrinha dele ainda. E faço uma leve marcação, ó. Venho agora com essa paletinha da Ruby Rose. Vou usar a sombra preta. Pra intensificar um pouquinho desse lápis que eu passei. Vou até pegar um pincel chanfrado pra marcar aqui melhor. Agora eu vou usar esse marrom da mesma paletinha da Ruby Rose. E com o pincel de esfumar pequeno, eu vou esfumar mais ainda esse delineado. Aqui no inicinho, eu nunca gosto de vir com lápis. Porque eu posso chegar lá com o esfumado, que é bem melhor. Então eu faço um traço assim, um pouquinho grosso. Mas evito chegar lá no início. Pronto, delineado e esfumado. E como nós selamos a pele direitinho, ó. Sobe varrendo se tiver caído qualquer coisa na pele. Agora eu vou passar o lápis preto na minha linha d'água também. Conferindo se o dedo não tá sujo pra não sujar a pele. Vou passar borrando um pouquinho pra fora. E vou chegar até no cantinho. Logo em seguida, eu já venho esfumando pra esse lápis não secar. Agora eu vou misturar essa sombra que eu usei da Mari Saad junto com essa. Porque dá pra ver que nesse esfumado dela de baixo tá com um pouquinho de cor. Agora vem o detalhe da maquiagem. Ela tá com o olho bem puxadinho aqui no cantinho. Vou usar a canetinha da Mayanna Beauty. E eu vou juntar aqui bem no cantinho do meu olho, ó. E vou juntar bem próximo ao meu nariz. E depois eu ligo com o meu esfumado aqui de cima. E também faço isso aqui na parte de baixo. Ligo a parte de baixo com a minha parte de cima. Olha a diferença. Olha como que alongou o olho, gente. Dá muita diferença. Agora eu vou aplicar muito rímel. E quando eu quero um resultado maravilhoso, eu uso esse rímel aqui da Mayanna Beauty. E agora eu vou aplicar o cílio postiço. E vou aproveitar pra ensinar vocês como que eu colo os cílios quando eu corto no meio. Vou pegar uns cílios aqui. E esse é o 129 da Kiss New York, ó. Só um par. E eu vou dobrar ele no meio. Bem aqui no meio eu corto. Feito isso, você vai observar. O lado que tiver menor, você encaixa ele pra parte de dentro. E o lado que tiver maior vai ser pra fora. Não tem erro, tá? Vou usar a canetinha da Beliz como cola de cílios. Que eu estou apaixonada nela. Vocês já perceberam, né? Vou passar aqui bem rente, ó. Ó, meus cílios. Só um tracinho reto. Com a mão mesmo eu colo aqui, ó. Do meio pro final dos meus cílios. E olha a diferença que dá, gente. Olha que lindíssimo que fica, gente. E é muito, muito simples de fazer. Antes eu cortava cada cílio no meio e usava só o finalzinho. Mas assim é bem mais fácil, que dura muito mais. Eu fiz isso daqui com cílios só, né? Aí você ainda tem o outro pra fazer quando esses daqui não tiverem bons mais. E agora vamos pro batom, gente. Que tá muito perfeito o batom dela. E aí eu vou montar do meu jeitinho aqui. Vou usar um truque que eles estão usando bastante na gringa, gente. Eu vou usar uma lapiseira de sobrancelha. Essa daqui é da Visela, na cor 2. O tom dela é assim, ó. Assim, sentado. E vou fazer o contorno da minha boca. Como ficou bem acinzentado, ó. Eu venho com um pouquinho de um lápis damasco da Mahave. E passo só um pouquinho por dentro. E vou usar o batom Serena da Aste. Ele é bem acinzentado também. Mas aí, gente, aqui a gente vive de truques, né? Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Espalhar com os dedos mesmo. E venho com o corretivo da Jéssica 02, que ele é bem amareladinho. E passo no centro dos meus lábios, que eu tenho certeza que ela fez isso nessa maquiagem. E eu fico aqui, ó. Bem no centro. Make pronta, gente. E aí, o que vocês acharam? Fala se não tá uma make digna de se sentir poderosíssima e gatíssima. É uma make simples, mas que acaba ficando bem elaborada, bem feita, sabe? Que eu achei que ficou mais rosado do que o dela, mas eu até gostei. Eu achei que esse tom ficou muito legal com o preto e o tom do batom. Que poder de maquiagem, gente. Claro que eu quero saber o que vocês acharam. Escreve aqui nos comentários, por favor, o que você achou dessa maquiagem. Se você gostou, se você achou poderosa também. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me deixar nos comentários também, que eu vou te responder, tá? Deixa seu like aí se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!